Olá, meus amores! Nesta aula nós vamos trabalhar com a disciplina de matemática na nossa apostila a partir da página 15. E o tema dessa aula é qual é a chance? Então, no nosso dia a dia, muitas vezes a gente ouve sobre chance, chance de acontecer alguma coisa, né? Vamos ver aqui alguns exemplos. Atualmente não existe chance de se fazer uma viagem no tempo. A chance de ocorrer um grande terremoto no Brasil é quase nula. Um casal tem uma chance em 100 de ter filhos gêmeos. A chance de alguém ganhar na Mega Sena é de 1 em 50.063.860. No jogo de cara ou coroa, a chance de sair cara é igual a de sair coroa. O que vocês acham que significa dizer que uma chance é quase nula? Quando eu falo, é quase nula a chance de acontecer isso. Quer dizer que essa chance de ocorrer é muito difícil, né? Vai ser difícil desse evento acontecer. O que vocês entendem é por uma chance entre 50.063.860. Quer dizer que a minha chance, ela é muito pequena, né? No meio de todas as pessoas aqui, apenas uma vai ganhar essa Mega Sena. Então, é um evento bem difícil de acontecer. Questão C. Quando nós dizemos que não existe chance, que número que nós podemos relacionar a isso? Quando eu falo, ah, não tem nenhuma chance de você conseguir. Então, quer dizer que essa probabilidade seria igual a quanto? Seria igual a zero, ou seja, nula. Então, vamos para as nossas atividades. Aqui vocês vão imaginar um jogo de loteria em que você precisa acertar quatro números entre os números de 1 até 6. Então, vocês têm desde o 1 até o 6 para fazer, para acertar esses quatro números. Então, escolha os números e vamos escrever aqui em ordem crescente. Então, por um exemplo, digamos que eu escolha aqui o número... Então, é de 1 até 6. Digamos que eu escolha o 2, o 3, o 4 e o 6. Cada um vai escolher o seu lá, né? Agora, vocês vão escrever aqui todas as possibilidades de escolher esses quatro números, tá? Então, vocês vão escrever todas as possibilidades que você teria de escrever de 1 até 6. Então, aqui vocês vão colocar. Começando sempre primeiro pelo 1. Então, o 1, o 2, o 3, o 4. Depois o 1, daí troca o 2 com o 3 em lugar. E assim por diante. Então, vocês vão escrever todas as possibilidades. Que chance que você teria de acertar? Então, depois que vocês fizeram essa questão, vocês vão ver quantas que são as chances. Vocês vão contar quantas são e vão responder. E aqui, está falando para vocês comparar os seus números com os números dos colegas. Para ver se são os mesmos, né? E qual de vocês que tem mais chance de acertar os quatro algarismos. Então, aqui a tia vai mandar a foto das atividades dos alunos que fizeram, né? Eu vou colocar aqui para vocês a sequência. E aí, vocês vão observar aqui para analisar essa questão. Exercício B. Se você pudesse escolher quatro números entre os números de 1 até o 8, quais números que você escolheria? Então, aqui vocês vão colocar esses números que vocês iriam escolher. Sua chance de acertar na escolha de quatro números seria maior ou menor que com os números de 1 a 6? Então, aqui vocês vão comparar com a questão anterior, quando vocês escolheram de 1 até 6. E aí, na questão 2, que é a última dessa aula, Então, olha só, vejam bem, são vermelhas, 5 vermelhas, 2 verdes e 1 roxa. Então, quando eu vou pegar dentro da caixa, é claro que a possibilidade maior de eu tirar uma bolinha vai ser a vermelha. Por quê? Porque tem mais vermelha. Tem mais vermelha do que verde e mais do que roxa. Já quer dizer que é a maior chance de pegar a vermelha. Em segundo lugar, a próxima chance seria a verde, porque tem duas. E em último lugar, seria a roxa, né? E aqui é para vocês explicar a resposta que vocês fizeram aqui, né? Então, por que eu coloquei essa sequência? Vermelha, verde e roxa? Porque o número maior de possibilidades seria vermelha, depois verde e depois roxa. Mas aqui cada um vai responder com as suas palavras. E aí E aí E aí